Fala galera do canal do Trollman, cês tão de boa véi? Ô, Arifis aqui trazendo mais um vídeo pro canal dele né É seguinte, foi maior pro vídeo que tá saindo na quarta-feira Errou! Que que eu tô falando? Foi maior pro vídeo que tá saindo no sábado é porque... Morri É porque essa semana foi meio corrida pra mim Quase que eu não consegui postar vídeo no meu canal Ô, mas se você não é inscrito no meu canal, passa lá Vai tá aí na descrição o nome Arifis aí né mano Então, bora lá Por que não jogaram Battlefieldzinho né Morri Mentira Nossa, o cara levou o time inteiro com a pistola, véi, credo Matei, boa Não, não, tem... Ah, nossa, o cara tava de 12 Vral Vral Vamo lá no objetivo qual Ah, cara, cê não vai fazer isso né mano Então vamo lá, nóis mesmo Nóis é que o pau... Pau pega, mas não alivia Como assim? Não entendi Calma 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 Caralho O tanto de nego ali, véi Ô, matei Chupa Matei dois Calma Caralho, véi, matei geral Olha os caras aqui Ah, mentira, véi Nossa, mano Quase que eu faço um... Um bagulho ali Bora deixar não, véi Os caras tá dominando nós ali Mata, mata Morreu Cadê os caras? Nossa, o helicóptero fez que nem uma barata ali Bora matar os inimigos Cadê os moleque? Bora matar geral nessa porra Cadê os caras, mano? Ô Ué Pudos, vou acertar o helicóptero daqui, ó Ai, não, não vou não Calma Agora eu vou Que isso? O cara tá me carregando, véi Ali, ó Tá Ó a chuva de meteoro Caralho, mano Que lindo esse jogo, véi Olha o cara ali em cima O cara acertou ele Mano, eu vou derrubar um helicóptero nesse vídeo, véi Se eu não derrubar um helicóptero Nesse negócio aqui Ó o cara Ai Inimigo ali Não, não tem Cadê? Pera, não Ô Caralho, mano Passou o misto no cu aqui Raspando Ó o maluco moço aqui Matei um tanque, cara Helicóptero, helicóptero, helicóptero Não Não Mano, eu só vou Levei três helicóptero, mano Eu falei que eu ia matar, véi Eu falei, véi Eu sou Calma, cara Não assusta, não Véi, que mitagem foi essa, mano? Cê é louco, véi Ó o cara aqui Atropelou o cara Caralho, mano Que cagaço eu tô aqui no jogo, véi Ó o cara ali Ó o helicóptero Ó o helicóptero Nossa, 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 nossa Cadê o cara? Matei, mas morreu Calma, juregue Calma, juregue Calma, calma, calma Calma Ah, boa Boa, boa, cara Salvou Ó, mano, valeu Revive aí, mano Ah, ah Ah, eu tô de porra nenhuma Eu vou atropelar os caras de helicóptero, mano Ah, não, não deu, mano O cara matou, véi Ah, não Vai sair Calma Nossa, eu tô vivo Ah, meus ovos Que isso, véi Mano, virou... Deu uma... Ah Calma Vamos pegar o cara aqui de surprise Ué Meu Deus do céu Mano Errou Mentira, véi Mentira Que eu consegui errar o tiro, mano O cara tava na minha frente, véi Mentira, mano, véi É você aqui, mano Hello, it's me Que foda, véi Ai, mano Calma, 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 que que é isso? Calma, meu, sai na frente Olha o cara ali, ó Mano, eu tô mitando muito com RPG Ai, que susto Mano, eu tô batendo geral de RPG, véi Caralho, mano, que zica, mano Ai, caralho, véi Hello Mano, véi Mano, véi Mano, véi Então, galera, vou finalizando o vídeo por aqui Muito obrigado pra quem tem assistido aí, véi Mano, fala a verdade, mano O vídeo ficou muito foda, não ficou? Então, se você gostou de verdade Não esqueça de deixar o seu like aí, mano Compartilha com os amigos, véi Bora bater 30 likes nesse vídeo aí, mano Eu sei que vocês conseguem, né, véi Bora compartilhar até o talo Então é isso, galera Vou ficar por aqui E se você não é inscrito lá no meu canal, ali Vou dar uma passada lá Beleza Vou ficando por aqui, então Nossa, véi Que jogado Forte abraço Valeu Falou E fui